Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou Luthier Douglas Pereira e hoje eu trago para vocês esse violão 12 cordas da Gima Kansas. Será que é um bom instrumento? Será que vale a pena? Aqui no canal não tem merchan, então a gente vai avaliar de forma técnica e detalhada. E se ele for um bom violão, ele vai receber uma boa nota no final do vídeo, mas se deixar a desejar, talvez não leve. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu recebi esse violão aqui para regulagem e vou fazer uma avaliação detalhada. Primeiro, vamos avaliar o alinhamento de escala. Vamos ver se tem uma escala estável. Esse aqui é um violão que já tem algum tempo de uso, então qualquer anormalidade ele deverá mostrar. Vamos ver o bordão. bordão, bordão razoável, tem alguns trastes um pouco desalinhados nesse ponto aqui, mas nada grave. Cordas primas, também um leve desalinhamento em alguns trastes. Bem, os trastes não são muito bem alinhados aqui. Isso aí é a estabilidade da escala. Por quê? O que ocorre é que a escala trabalha um pouquinho e acaba empurrando os trastes para fora. É como um espinho na pele. Você vai pressionando a pele até que o espinho começa a soltar para fora. A escala madeira começa a trabalhar com diferenças de temperatura, com frio, calor, ela trabalha e começa a empurrar esse traste para fora. Então, é um problema de madeira que não é tão estável, uma madeira que não seja tão bem tratada ou que às vezes não ofereça a qualidade necessária. Com relação aos trastes, tem uma altura razoável, não é excelente, não é ruim também, tem uma altura satisfatória. Com relação ao acabamento, acabamento da Tajima, muito difícil pegar um violão que esteja ruim. Acabamento excelente, muito bom realmente. Ele também tem um cavalete bastante resistente, cavalete de boa qualidade. Inflação de tampo está ok, está dentro da normalidade. Com relação a recurso para regulagem, oferece um recurso satisfatório. Esse aqui está excelente. Então, aprovado aí a altura de cavalete versus posicionamento de troco. Isso é muito importante, o cavalete oferecer recursos de regulagem, porque o que acontece? A gente que trabalha com loteria, a gente entende bem esse processo, mas às vezes a pessoa é leiga e só ouve e vê a avaliação, mas não entende tão a fundo. O que acontece? Quando eu vou fazer a regulagem de um violão, o tensor movimenta o braço dessa parte aqui para esta. Então, o que o tensor faz? O braço é levado para lá ou para cá. Mas, esse ponto aqui não tem movimento nenhum. Então, se a corda ficar muito alta aqui, o tensor não vai resolver. Neste caso, a gente tem que baixar o rastilho. Não posso baixar demais, por quê? Porque aqui, atrás do rastilho, a corda tem que ter um caimento suficiente para que dê bastante pressão no rastilho. Se não tiver pressão suficiente no rastilho, vai dar diferença de volume nas cordas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o rastilho está aqui. Se a corda ficar aqui, reta, em cima dele, a corda vai vibrar. Então, ela tem que ter caimento. Esse caimento faz com que a corda fique bem prensada no rastilho e faz com que o som saia com mais clareza. E também faz com que o rastilho fique bem pressionado para baixo e ele vai ficar pressionado sobre uma peça que a gente chama de rastilho de piezo. Ou simplesmente, piezo. Esse piezo, ele é responsável por captar o volume de cada uma das cordas e enviar para a captação. Então, quando esse piezo não está com pressão suficiente, ele vai ficar com menos volume. E aí, o que acontece de uma corda ficar mais alta do que a outra? Então, tem que ter esse recurso. Bem, nesse caso aqui está ok, ele oferece recurso. Outra coisa que eu sempre avalio no canal é o sustain. O que é o sustain? Eu bato no tampo do violão, ele vai emitir um som. E chegando ao ouvido perto aqui da boca, eu escuto, vejo que o som não para. O som, ele continua. Quanto maior esse tempo do som contínuo, maior o sustain do violão. Isso é bom. Quanto maior o tempo de sustain, melhor. Porque você toca e o violão não mata o som. O som, ele permanece. Então, isso aí é um diferencial também. Ele também tem uma roseta, que é uma roseta impressa. Parece ser impressa. Não sei se é um adesivo que recebe um verniz em cima. Eu acho que é um adesivo que recebe um verniz, talvez. Diferentes a roseta. Mas, belo acabamento. Muito bonito. Aqui, parte lateral e traseira. Também um bom acabamento. Esse instrumento aqui, ele vai ter um timbre mais puxado para médio, grave e agudo. O grave dele não é tão forte. Ele tem um timbre bom. Um timbre agradável. Mas, não tem tanto grave como alguns outros modelos no mercado. Com relação às tarraxas, ele já foi afinado. Verifiquei. Não tem nenhum detalhe de folga. Nada que deixa a desejar nesse sentido. Então, as tarraxas estão aprovadas. Ele tem aqui um nut, que eu acho que é em acrílico. É acrílico realmente. Ele não é em osso. O rastilho também é em acrílico. Muito bom. Ele tem uma captação modelo TEQ8, que possui afinador, inversor de fase, regulagem de grave médio e agudo e presença, além do volume. E depois, a conexão aqui de cabo P10 e bateria. Bem, agora vamos ver um pouco o som do instrumento. Depois eu vou falar sobre as madeiras. E depois, eu vou falar sobre as madeiras. Se inscreva no canal Então, com relação a sonoridade, eu acho que tem uma sonoridade bem gostosa, bem agradável, muito bom. Vamos agora ver madeiras dele. O braço em okome, escala em técnica wood 25.5 polegadas, tampo frontal em espruce laminado, lateral e fundo em agates. O nut é 48 milímetros, cavalete em xilique wood. Então, uma coisa que o pessoal me pergunta no canal é se tem versão para canhoto. Esse modelo aqui não tem versão canhoto, ele só tem versão destro. Eu acho que no geral é um bom instrumento, ele tem uma qualidade bem satisfatória. Em custo e benefício eu daria para ele uma nota 8. Eu acho que no geral é um bom instrumento, tem um bom timbre, entrega um bom acabamento. A parte elétrica dele também é uma captação de boa qualidade. Qualidade, no geral, excelente. Mas, comparando com o que tem no mercado, eu acho que uma nota 8 seria a nota mais justa para ele. Então, quero deixar um recado especial para vocês que acompanham o canal. Logo, logo vai estar saindo curso de violão. Mas eu não quero fazer um curso igual todo mundo faz. Quero fazer algo que seja realmente diferente. Um curso em que a pessoa tenha provas aplicadas. Um curso em que a pessoa tenha um acompanhamento diferenciado. E também que seja um valor acessível, é claro. Então, logo, logo vai estar pronto. É uma coisa que não dá para fazer rapidamente, porque para fazer bem feito tem que ser uma coisa detalhada, bem pensada. E na continuação, também quero lançar o curso de luteria em casa. Um curso fácil, simples, para a pessoa resolver todos aqueles problemas que geralmente se tem no violão. E o melhor de tudo, sem depender de ter ferramenta especial, alicate especial e formas práticas realmente e simples de resolver os grandes problemas e fazer uma regulagem perfeita. Quero mandar um abraço especial para alguém que eu acho que deve ter assistido esse vídeo. É o meu amigo Chico Neto. Chico Neto, o rei da viola. Quero mandar um abraço especial também para o meu amigo Romildo Ranerti, que sempre comenta nos vídeos, que tem acompanhado. Obrigado pelo carinho. Também um abraço especial para o Brian Coimbra, para o Wellington Souza. Obrigado aí pelos comentários, Wellington. Estou sempre lendo aí o que tu deixa. O Wilson Rodrigues, um abraço. Também da Lua do Bandolim, obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários. Luiz Fernando Gomes, abraço. O Gerson Paiva de Almeida, obrigado por acompanhar o canal. Márcio da Silva, também o Emerson Silva, o Sérgio Luiz, o Gato GFS. Vou te responder, hein? Gabriel também, agradeceu pelo vídeo. Era tudo que eu precisava. Vou iniciar no violão, precisava muito de um review desse. Obrigado, Gabriel, obrigado pelo feedback. Também o Wellington Mitão e Elson Batista. Bento Bessa também, um abraço. Obrigado pelos comentários. Gilberto Assis do Rosário. Também um abraço especial para o Bruno Demarchi. Também para o Isaac Dias, para o Alisson Bezerra, para a Lediane Passos. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado para acompanhar o canal. Fico muito feliz com o comentário de todos. Leio todos, às vezes não consigo responder. Por quê? A gente tem o trabalho, eu dou aula, eu trabalho com loteria também, faço a parte de acabamento. E não é fácil, mas tento dar uma atenção especial a todos que dão uma atenção especial para o canal. Obrigado, então, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.